1, 2, 1 Pronto pessoal Fala galera, fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo No Trabalho Milhar, no canal do Champinha Diretamente aqui de Lins Rasgando o jogo, fritando o pano Até arrancar a tampa da ladinha É isso aí Jogo rasgado, montinho Vê certo E aí, serviu que vem de promissão a toa não, hein? Eu, hein, só vou é que eu vim Fala que eu vim Fala que eu vim, que eu vim Fala que eu vim Fala que eu vim Fala que eu vim Fala que eu vim Manda vir pra cá, essa galinha Fala que eu vim 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 Caramba, eu vou te mostrar aqui. É morro! Vem, coração! Vem! Mas é um mineirinho? Passou! 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 Vem, privada! Passou! Passou! Caramba, esse aqui é um maianinho, melhor! Esse aqui, ele tava um pouquinho mais queimado! Caraca, moleque! Passou! 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 Passou. Passou! 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 O Márcio chegou! Não, mas tá na próxima agora! É o último beijinho! Tira assim mesmo! Parece que é bom que todo mundo já vai sentir mal isso aí! É bom, parceiro, amigo! Deixa eu entrar com o seu pé! Se você não vai entrar com o seu pé, não vai entrar com o seu pé! É! Vai ter que pagar! Ô, peixinho! Tô dando aqui! A minha escote tá nem em conta da porta, a minha mesa tá lá! Pega a boca! 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 Dá uma briga, não sai o jogo! Eu também! Boa! givenca a boca! Pega a boca! languendo cㅣ porışjam E aí Pega a boca! ui Boa, gente,收i! Ui Porquê! Donau, vc Celtic O que é isso? 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 Não, mas... Júlio! Acho que esse jogo aí só vai atacar. Aí, pessoal, o menino lá da Paraíba, lá, tá indo embora, repestigiar a gente. Você não erra nenhuma aqui, ó. Você errava. É o Júlio do Paraíba. Esse aí, ó, o Júlio do Paraíba, aqui, ó. O Júlio tá praia. É o senhor que parte de nós. ... ... ... E aí, olha aí. 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 E aí. E aí, olha aí. E aí. E aí. E aí. E aí, olha 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 aí. E aí, olha. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Eu estou ganhando com duas, hein? Mais mata demais. Mais ele não joga ainda. Vamos lá, vamos lá. Mais no réu. Lá foi depois da operação. Ele estava com uma bolsa de comida. Foi por favor. Ele estava com uma bolsa. Obrigado. 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 Serga os jogos rasgada, que ruim! O senhor não erra nenhuma, joga jogo em um! O Gil é do que, velho? O Gil é do que, velho? É dele? Ele lixou. O Gil é que é maior o cara e ele vai pegar o Gil e ver que chave é essa. Antes de só ter esse jogo, eu não sei o que vai trabalhar, hein? Quatro, quatro já tá pra... Já tá que é pacoteiro mais ou menos. Mute! Pois no chão, meu irmão. Então... Vixe! Onde só você vai ganhar? Entra aqui o meu bicho. Onde só você vai ganhar? 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 Vixe! Clara, eu vou ganhar! Peça, jovem! Vamos ver se falou aqui, é só o cantador, ó! Eu peguei um que tá louco, mas tem uma arrucada... E o que até ouro? E o outro... Vixe, velho? Pela do... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?